Fala galera, estamos aqui de Herreira Sauro e olha só o tamanho essa família gigantesca Estamos aqui até com uma carcaça de Triceratops caída aqui, opa com licença Olha só, tá aqui caidona, vamos devorar ela um pouquinho Muito bom, olha só o tamanho essa família, daqui a pouco até a gente vai começar a migrar Vamos para outro local, só acabar com aquela carcaça ali de Triceratops E olha só, tem um diabo aqui, mandar ameaça para ele Carinha está perplexo, olha só Beleza, e tem um ferido até aqui, nem sei o que aconteceu, morderam ele, coitado E vamos deitar um pouquinho e descansar, porque daqui a pouco o nosso líder irá decidir migrar E pronto, já vou ter que estar descansado para começar a andar Tem que se preparar galera, tem que se preparar E tem um aqui que está girando, está mal loucão Tu está ficando doido? Vamos lá, vamos correr aqui, tentar chegar o mais rápido possível Vamos dar uns gritos Vamos ver A galera está correndo aqui freneticamente Tem uns herreirinhos ali mais para o lado Tem um aqui para trás até Vamos cuidar, porque pode ter altos predadores aqui em volta Né, tem isso Mas vamos indo correndo aqui a toda velocidade Daqui a pouco a gente vai ficar cansado Tem que ficar de olho Olha os herreiros tudo aqui juntinho Opa, aí ó Vamos lá, eu não sei para onde o líder quer levar a gente E eu só estou seguindo aqui Olha, vamos subir ali ó Ih rapaz, estão tomando um rumo aqui diferente da praia Eu achei que ia ficar seguindo a praia aqui, mas não Será que tem alguma carcaça ou alguma coisa para a gente se alimentar já daqui a pouquinho? Porque eu sei que a gente vai ficar com fome Vamos lá, vamos correr Ok Parece que está suave por enquanto Ó, tem outros herreiras aqui em cima Tem dois herreiras ali ó Três, quatro Vários herreirinhas Daqui a pouco o pessoal vai ficar cansado Já estou vendo, já estou ficando cansado aqui eu Caraca, é muito herreira velho Tem herreira até lá no fundo Tem mais uns aqui na frente ainda Muito herreira E a gente está indo aqui tranquilo Por enquanto não achamos nenhum predador nem nada Estamos correndo Eu acho que eles estão indo em direção ao porto Porque o porto é por aqui se eu não me engano Mas vamos lá né Olha só, tem uma praiazinha ali Tem uma carcaça parece até Ó, desceram aqui ó Vamos descer então Vamos embora Vamos seguir o líder Não quero me afastar muito Estou contigo líder Vamos embora Está vindo mais herreiras ali atrás Tem mais um lá em cima Coitado, ficou para trás Tem dois Eita, tem uma galera velho Não dá nem para contar quantos tem É de mais de oito mil Chegamos aqui nas muralhas Olha só o tamanho disso aqui Isso aqui é para impedir espinossauro Não é herreirinha Vamos chegar bem aqui na ponta agora E deitar Descansar um pouco para poder continuar né Senão a gente vai ficar muito machucado O outro já saltou ali Caraca, eles estão indo velho Vamos ter que ir então Bora Aí peguei uma velocidade Uma speed Vamos Vamos fazer a volta aqui A natação agora Os caras querem nadar Só velho Olha ali ó Olha a minha saúde Eita Eu vou ficar muito ferido Eu vou ficar muito ferido Se eu não conseguir Ah mas vai dar tempo Vai dar tempo Nossa Eu deveria ter deitado né Não tipo para o lado Já direto Mas conseguimos Todos os herreiros aqui estão bem Ok Beleza Suave galera Suave Estamos próximo do porto Eu sabia que o pessoal estava indo para o porto Pelo menos conseguimos passar deste Grande Imenso Gigantesco Paredão Deveria ter um espinossauro aqui para quebrar né Aí ó Conseguimos chegar aqui Olha só Ui Aaaaa 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 Socorro 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 Corre 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 Nossa do nada Caraca Aaaaa 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 Caraca velho Do nada Ih olha só Tem um lava aqui ó Vamos comer o lava Aí devorar um pouquinho Ó o acro ali ó Ó o acro ali Tá passando Caraca do nada Eu ia falar Finalmente chegamos aqui Bem faceiro Ih derrotaram ali um Caiu Um caiu Já era Eita vou tentar salvar o nosso amigo aqui Nosso irmão Olha ali Olha ali Manda ameaça Vai pra lá bicho Aí ó Sai Brincadeira Brincadeira Não a gente perdeu A gente perdeu nosso brother Ih cadê o acro Tá ali ó Que susto velho Nó Do nada Cara que loucura Outro herreira passou correndo Do nada Eu ia até entrar dentro ali da base Eu acho que o pessoal ia entrar Bem que eu escutei um herreira saindo correndo Gritando socorro Acho que era por causa disso Com certeza é por causa disso né É mesmo Tá cadê o pessoal agora Ué Vamos dar uns gritos aqui Família Alô Onde vocês estão Ih rapaz Me perdi da minha família Será que eles entraram aqui? Ó pelo que eu tô vendo Tem os acros ali devorando Ih me perdi Ah não acredito velho Que eu me perdi da minha família Oh my god Acho que eu tinha visto um subindo pra cá Ó Vamos correr Vamos dar um grito Família Onde vocês estão? Não me abandonem Por favor Caraca O pior é que tá chovendo Então não dá pra farejar Tipo Não dá pra rastrear eles Pelas pegadas Cadê? Ué Pra onde for Ó Escutei Escutei pra cá eu acho Não tenho certeza Alguns momentos depois Olha só Consegui encontrar aqui um herreira O cara aqui ficou pra trás Ei brother Mandei amizade pra ele Ih Paralisou Isso aí é um efeito que dá em muitos dinossauros Caraca Olha só Onde eu cheguei correndo Cheguei aqui no território dos pitados Arteiras Na jaula Na gaiola E até agora Nada dos nossos irmãos Eu tive que deitar pra recuperar um pouquinho até Ih rapaz Deu ruim Muito ruim Me perdi deles Por causa daqueles acrocantossauros Eu acabei me perdendo Da trilha Eu não sei também se eles Eu acho que não Porque a gente encontrou um no meio do caminho Então eles não ficaram na base lá né Vou dar uns gritos aqui Pra ver se me respondem Eu achei até que tava indo no local certo Mas pelo visto não Uma eternidade depois Caraca galera Eu acho que eu consegui encontrar aqui Eu escutei grito Eu tive que descer o rio Acho que foi por aqui Ali ó Ali ó Tô vendo Caraca Nossa Onde é que tá Agora eu me perdi de novo Ah não Tá ali ó Aí tô dando grito Ó Tem um aqui do lado E aí Eita Nossa Galera Consegui encontrar os outros Zerreiras Nó Foi difícil galera Tive que descer o rio Aí eu entrei no meio daquela Sabe Ah Como é que chama Aquela ravina gigante lá E aí eu encontrei Através dos gritos Consegui chegar aqui Eu não sei se é todo mundo Pelo menos tem alguns zerreiras aqui Tem três zerreiras só Será que é a mesma família Eu acho que são outros zerreiras Até de repente Mas tamo aí galera Tamo aí Vamos dar grito Já tá ficando até de noite Demorei muito tempo Ah não Tem mais zerreiras lá na frente Ah Então significa que eu tô certo Eu acho que é a nossa família mesmo Nossa Eu tive que descer lá galera Tão vendo Tive que fazer toda aquela voltinha ali ó Sinistro galera Mas tamo aí Tamo aí Tamo bem Tamo vivo Tamo suave Encontramos já Então tá de boa Só vou sair correndo um pouquinho mais Tá ficando de noite agora Vocês sabem que é complicado a noite Mas dá nada Tem mais zerreiras ali em cima Pelo que eu vi Já está de noite agora E eu tô escutando alguns triceratops Bem na minha frente Exatamente Vou dar amizade aqui pra eles Com licença Só tô de passagem Opa Amigo Amigo Aí ó Caraca galera Dei de cara com uns triceratops sinistros aqui Ah beleza Tamo seguindo reto Parece que o nosso líder ainda quer Continuar seguindo O cara não desiste Nem sei pra onde ele quer ir mais De repente eu vou Deserdar aqui dessa família também Será que eu volto? Eu vou voltar galera Eu vou ficar ali com os triceratops Chega Esses caras não sei nem pra onde eles estão indo Mas Desisto Ó Mandar amizade Pronto Mandar amizade aqui Tem uns herreira passando E aí Tranquilo Tranquilidade aqui Vou tomar uma Se bem que tá chovendo Acho que nem preciso Ó tem um deitado aqui Vamos deitar do lado dele ó Isso aí Ele também desertou Desistiu Quero morrer de catapora Bom então a gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido A gente encontrou a nossa família E daí no final a gente só ficou com um carinho aqui junto com nós Um brother Eu acho que tem outros herreiras até por aqui Vou dar uns gritos Opa calma Mandar amizade aqui ó Amigo amigo Tô no meio dos triceratops Eu acho que eles vão ficar nervosos Aí passei por eles agora Mas beleza Espero que vocês tenham gostado Não esqueça aí de deixar o seu likezão E principalmente Vário sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Vamos ficar por aqui mesmo Criando uma nova família Segundo grupo dos herreiras agora Tchau 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 Tchau